Boa tarde, pessoal. Botaram o cara de UX para trocar ele com o developer, hein, meu? Vocês estão fodidos agora, eu vou falar todos os termos de UX aqui, vocês não vão entender nada, não é brincadeira. Se a proposta é falar de UX, eu tirei todos os termos técnicos da especialidade da apresentação, justamente para ficar mais simples de entender. Essa é a minha tarefa como profissional, eu trabalhei aí na LocalWeb, na Band, numa startup legal que chama GetNinjas, hoje eu estou na Leda e Merlin. A foto desse garfo é porque eu gosto muito de comer e de tirar foto, então também gosto de passar slide, se for aqui. Acho que não está indo aqui o... Produção. Aí, gosto de comer, também gosto de andar de skate e tirar foto, embora não pareça que eu ando de skate pela pança, mas tudo bem. Estou na Leda e Merlin há uns três anos, esse aqui é a galera que faz parte da minha equipe, é o Leandro Grilo e o Fernando Fleury, são front-end developers. O slide está um pouquinho achatado, mas acho que dá para seguir, não tem problema. Esse é o Rodrigo, nosso outro UX designer, ele gosta muito de cachorro também. Aqui é um exemplo de alguma coisa que a gente vai falar hoje. Estão alguns rabiscos na tela. Que porra é essa? Os caras estão falando de internet, fazendo desenho no papel. Quem já viu esse tipo de coisa aqui? Só para me situar. Então, beleza. Então, não estou falando nenhuma novidade, não tem nem por que ficar muito tempo nesse slide. Essa aqui é outra parte da nossa equipe, a galera de back-end ali. Tem alguns figurinhas da comunidade aí, o Gui, o Git, o Havá. Hoje tem um meet-up de Laravel no iMasters. Então, quem quiser colar lá depois daqui, fique à vontade. Na Leirói, somos uma das maiores empresas aí no Brasil usando o Elasticsearch MongoDB. Isso é um instituto nós-memo de mediação. A gente não tem nenhum dado para falar disso, mas algo que o pessoal da Elastic e da Mongo nos disseram é algo parecido com isso. A cor do slide está meio, mais ou menos, se der para, eu tenho medo, se não der para ler mais uma coisa mais para frente. Bom, a gente trabalha com o Agile, filosofia, metodologia, boas práticas. Acho que todo mundo aqui trabalha com isso ou não? Não? Ninguém trabalha com o Agile aqui? Legal, beleza. Está bom, está bom. Bom, a gente tem processo para apoiar as pessoas e não o contrário. Essa é uma frase do Git, nosso Scrum Master ali. Justamente isso, é humano total. Embora a gente faça um trabalho de tecnologia, a gente pensa em pensar no ser humano. Por isso tem um cara de UX aqui falando com vocês. Tem alguém aqui que não sabe o que é o UX? Tem alguém aqui que sabe? Sei lá. Beleza, então, é isso que eu esperava. Bom, a gente também tem um negócio na Leirói, que é bacana, que é o Garden. Ele é um framework de front-end. Ele é atômico, ele é mobile first, ele é open source. Então, por favor, vocês... Quem é que tem muito front-end na equipe? Quem não tem? Tá, beleza. Tem alguém, uma galera que não sabe. Pode entrar lá. É styleguide.leiróiemberlin.com.br A gente gastou um bom tempo fazendo esse cara. Mentira, foram duas semanas para a gente fazer o primeiro deploy aí para liberar o endereço. E eu sempre convido meus amigos a entrarem, criticarem. Se alguém quiser saber mais um detalhe como funciona, o que usa, a nossa equipe de desenvolvimento, o Fleury, o Grilo, uma gigante equipe, estão aí disponíveis para conversar também. Só me mandar um e-mail e eu faço o aponte. O objetivo desse cara é entregar um framework de front-end leve, uma notenível, escalável, ágil, performático e fácil de usar. Parece coisa da Polishop, né? Mas foi isso que eles falaram para falar aqui, então é uma brincadeira. Eu já vi, a gente já passou para algumas agências usarem alguns projetos nossos e aparentemente funcionou bem legal. E sempre melhorando aí o código desse cara e escalando ele na medida do possível. Temos vagas também, mas depois a gente fala disso. E esse é o fim do meu jabá. Prometo, não vou falar mais disso. Hoje aqui, todo mundo aqui conhece o que é UX, então eu não vou, graças a Deus, eu não preparei uma apresentação explicando o que é UX, tipo UX 101. Todo mundo aqui já está, acho que no dia a dia, acostumado com alguém falar sobre vamos melhorar o UX isso aqui? Quem é que já ouviu essa frase? O UX não está muito bom aqui. Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Também não precisa levantar, só porque eu pedi. Bom, a gente vai falar muito do como e o porquê pensar sobre UX no seu dia a dia. Também é uma coisa que é um pouco óbvio, mas talvez... Talvez alguém sabe o que não soma para um UX ou para um bom UX ou para uma boa experiência? Eu fiz um gifzinho, então eu vou fazer o... Eu sei que eu dá, gente. Brincadeira, não sei. Na verdade, nada. Não tem nada que não some para um bom UX. Vai, gif. Copiei ali o N. Eu sou meio erdo para digitar, brincadeira. A velocidade aí está meio estranha. O que soma, então? Tudo, galera. A porra toda. Não tem essa de UX é o carinha do design. Aquele bichinho ali. Não, não tem. Todo mundo é responsável por fazer um bom UX na empresa. Para o cliente. Assim como também todo mundo é responsável por fazer um bom SEO. Nem todo mundo é responsável por fazer um bom desenvolvimento. Isso é uma coisa para poucos. Eu não boto a mão no código. Ainda bem, porque senão eu ia cagar a UX do site toda. Mas tem uns caras bons, que nem vocês ou a galera que trabalha com vocês, que é, sim, responsável, mesmo sendo um cara de back-end, que trabalha lá na tela preta o dia inteiro. Ele também tem ações que impactam na experiência do cliente de vocês. Foi muito legal a palestra anterior do cara da Vitex, falando sobre o React. E a do Reactive também. Porque ambas, ele colocou ali uma preocupação com o SEO. E eu gosto muito de falar que SEO e o UX são muito juntos. Porque hoje o Google não ranqueia só com base no código. Ele também leva em consideração alguns outros fatores. E a experiência do cliente nisso tem bastante força nisso. Então, a porra toda junta, todo mundo junto. Eu gosto de brincar que teve um tempo que a galera de gravata mandava em tudo. Eles eram deuses da parada toda. Eles sabiam como fazer tudo acontecer e funcionar. Teve um tempo que os programadores eram os deuses. Teve um tempo que os engenheiros de software, caralho, mas não é uma coisa. Sei lá, o mercado chamava assim. Teve um tempo que os arquitetos de informação, hein. Olha só. Teve um tempo que os developers, programadores, engenheiros, tudo bem. Eram deuses. Os UX designers chegaram ali em algum momento. Os profissionais de SEO, recentemente, são bem considerados aí. Teve um tempo também que a galera pedia isso daqui, né. Um cara que manda de back, de front, de AI, de designer, de desesabilidade, de SEO, de tudo para receber mil reais e trabalhar por oito horas por dia no contrato. Porque, na verdade, você vai trabalhar 24 horas por dia, se você quiser. Agora, é mais legal. Eu gosto de brincar que somos todos deuses, não somos metidos. Eu estou falando no plural aqui porque eu só achei um meme com o singular. Não fiquei muito tempo procurando também. Mas o legal é isso. Agora não tem mais essa de o cara do negócio mandou, ou o cara de UX colocou no PPT. Não existe isso. Pelo menos, na Leroy, não sei quem trabalha dessa forma. Tem alguma empresa que o gravata chegou, tem que fazer? Ou que o cara de UX falou, tem que fazer? Tem alguém aqui, não? Sinto por vocês. Talvez essa apresentação ajude vocês a mudar o cenário na empresa de vocês. É a área da colaboratividade. Então, o que eu quero dizer com colaboratividade? Open source? Beleza, também. Mas mais uma colaboratividade dentro da empresa. Porra, você está falando de soluções corporativas aqui? Tem tudo a ver com o UX. Calma, que a gente vai chegar lá. Tem uma coisa que a gente pode tirar disso, que são os dados e os insights. Ou seja, cada perfil de profissional tem alguns KPIs, tem alguns dados que vão impactar na experiência do usuário. É só a gente pensar um pouquinho. Por exemplo, se um cara de back-end vai fazer alguma coisa, eu não vou falar técnico aqui, porque se eu fosse falar, eu ia falar errado, e minha credibilidade ia para o saco, se é que ela existe. Então, vamos supor que alguma feature que o cara de back-end, ou o cara de front-end, ou os dois, tem que fazer em algum sprint, ou em uma semana de trabalho, para quem não trabalha com Scrum, ou em duas semanas de trabalho, enfim, um tempo de trabalho, ela tem um impacto na performance do site. Esse cara sabe. Mas ele não falou, porque ele falou assim, quem liga porque eu penso? Cara, se você demorar para carregar, o seu site demora para carregar, todo mundo acha uma bosta e sai. Ou se não sai, espera, e fala, puta, aquele site é lerdo, estou com pressa, vou entrar no outro. Acontece, impacta. De front-end, enfim, de tudo. De tudo a gente pode tirar algum KPI que impacte na experiência do usuário. Quando a gente fala de dados, se somar os dados, a gente tem os insights. Desculpa, é, os dados, é, a gente tem os insights, me perdi até. Porque eles podem ser bem profundos, e para vocês é muito claro, talvez seja uma coisa que não impacte tanto, mas, lá na outra ponta, quando a tarefa fica pronta, ou quando a gente vai publicar, e alguém entra e fala assim, nossa, está demorando, hein? Por que isso aqui carrega a página e não fica na mesma? Seria mais fácil. Aí chega o cara de UX e fala assim, então, nós não planejamos assim, não. Então, é todo mundo junto. O que a gente gosta de fazer lá na Leirai é, na hora de apresentar alguma tarefa, não é porque eu estou apresentando, que é regra. Cansamos de ver, cansamos não, é muito legal ver, politicamente correto, a galera de desenvolvimento fala, não só, a de front-end costuma ser um pouquinho mais engajada do que a de back-end, quando a gente fala em UX, em interação, principalmente, porque eles vão saber como vai funcionar para eles codarem, mas, muitas vezes, o que a gente faz é, cara, como isso vai funcionar? A gente pensou em fazer assim, mostra lá no Marvel o protótipo e tal, para quem não sabe o que é Marvel, já vamos chegar lá, e aí ele fala, puta cara, legal, mas assim vai ficar meio pesado, porque eu vou ter que fazer uma requisição para não sei aonde, mandar lá buscar no Star Wars, que ele apresentou na outra, aí o cara do Friends vai responder a requisição, vai demorar um segundo isso. Se a gente fizer assim, é na hora. Pode ser. no modo um pouco mais tradicional de trabalho, ou de, quando até a galera de UX não está presente no recinto, é uma consultoria ou alguma coisa, é muito como a galera, vamos consultar o documento que o cara fez, ou vamos fazer um call para perguntar para ele, a resposta que o cara dá é não. Se o cara falou não, e vocês sabem que é uma coisa que vai impactar na experiência do usuário, foda-se. Fala, cara, vai impactar na experiência do usuário. Vamos fazer um teste para descobrir e tal, já vamos chegar nos testes também. Então, o bacana é que cada um de vocês, eu tenho certeza que no seu dia a dia, tem algum dado, eu penso, o que vem na minha cabeça sempre, o mais prático é o de performance, porque alguma coisa que vocês fazem diretamente impacta na performance do site, pode impactar também no SEO, enfim, o grande lance é ter isso na cabeça. O que isso aqui que eu estou fazendo vai impactar quando o cara clicar em alguma coisa lá no browser? Isso parece meio ridículo de pensar, mas eu já deparei com vários casos em que você coloca alguma coisa e na hora de entregar alguma tarefa, você olha e fala assim, puta que pariu, que bosta, não era para ficar assim. Por N motivos, falha do cara que planejou essa interação, ou essa tela, ou alguma coisa para funcionar assim, beleza. Mas se a gente está na época da colaboratividade, eu não vou esperar o amiguinho ali do lado se fuder, eu vou ajudar ele quando eu ver que isso vai ficar ruim. e até o contrário, às vezes, quando a gente está conversando e, sei lá, o pessoal de desenvolvimento está planejando alguma coisa, alguma história para resolver, alguma tarefa para fazer, que não envolva alguém de UX. Alguma coisa ali rapidinho, vamos fazer aqui rapidinho, que isso aqui é só subir lá e já era. putz, a gente sempre se envolve, e fala assim, e o que é isso aí? Não em tudo também, tem algumas coisas que não dá para fazer isso. Mas no que a gente puder, a gente entra e fala, legal, como que esse cara vai impactar quando eu clicar aqui e acontecer isso? Ah, vai impactar, ah, tá, entendi. Pô, não é melhor a gente fazer assim, assado? Então, eu não sei se está claro para vocês a importância dos dados que vocês têm no, sei lá, no New Relic de vocês, ou no CircleCI, no Scrantinizer, enfim, todos eles importam para entregar a experiência do cara. Não é só para mostrar nas palestras que o código de vocês é bonitinho. Tem uma coisa muito importante nisso. Os insights, eles são iguais à pesquisa, então, nem sempre a gente precisa perguntar para o cliente ou para o user alguma coisa para entender o comportamento dele. A gente tem N formas, N sisteminhas para nos ajudar com isso. Então, eu vou falar agora quais para vocês. A gente tem aqui o Hotjar. Quem conhece já? Legal. Não tem muita gente que conhece, isso é bacana. Então, para quem não tem alguém de UX na empresa trabalhando com você, é uma consultoria, a consultoria nunca responde, ou o cara trabalha no Rio de Janeiro e você está aqui para resolver isso agora, e vocês não têm esse cara instalado, recomendo fortemente instalar. Ele faz não só hitmaps, ele faz também a gravação da sessão do cliente. Alguém já conhecia isso aqui? Legal, vocês são bem antenados, caras. Brincadeira. Isso é bem bacana porque, cara, tem uma coisa, eu sou um cara de UX, sempre fui, e tem uma coisa que eu sempre odiei fazer, posso estar queimando a língua aqui em falar isso, mas eu nunca gostei muito de fazer teste de usabilidade com usuário sentado numa cadeira na minha frente, com uma câmera na frente dele, num estúdio super confortável na Vila Olímpia. Eu acho que se a gente quer ter uma experiência ou uma noção da experiência real dele, talvez não seja o melhor ambiente. Ajuda, não vou falar que não ajuda porque eu já descobri várias coisas em alguns testes desse tipo, mas depois que eu comecei a usar esses caras, eu percebi uma tensão muito maior porque esses caras não sabem que eles estão sendo traqueados, e ninguém me julga aqui por estar gravando a sessão do cara porque todo mundo grava cookie de todo mundo para usar aqui para mandar e-mail depois que eu estou ligado. Então, vamos lá, vamos ser amigo aqui. Qual é uma coisa legal disso? Muito importante. Quem for usar essa ferramenta para fazer gravação desse tipo, você tem um atributo que você coloca ali que é tirar alguma coisa para você não ler algumas informações que printar na tela. Por exemplo, o cara digitar no campo do CVV do cartão de crédito. Por Deus! A gente tem no nosso check-out, a gente tem lá quando você começa a digitar o cartão, tem um cartãozinho que quando você digita vai aparecendo as coisas. E aí, ele tem por padrão um negocinho que você desativa todos os inputs de exibir as informações, mas se alguma coisa que o JavaScript lê do que você colocou no input e coloca num spam ou num P do lado, ele vai mostrar. Então, você tem que colocar esse atributo ali para você garantir a segurança da informação do seu cliente. Então, eu sempre friso muito isso quando eu falo desses caras. Não ganho grana deles para falar, embora poderia, mas realmente é muito bom porque antes a gente usava acho que em Specklet, Clicktail, Crazy Egg, várias ferramentas e esses caras entregam tudo em uma só. Aqui é um exemplo fake, tá gente? Pelo amor de Deus, eu mudei os números antes de trazer para cá de um fluxo de checkout, por exemplo. Até mudou o preço, mas o preço é R$89 por mês, não é R$29 não, R$29 é o plano básico, R$89 é o plano mais parrudo, é o business. E aí você consegue fazer um fluxo, o Analytics também faz isso. Faz. Só que no Analytics você não tem a opção de quando você tiver alguma dúvida, você clicar em Watch e assistir a navegação do puto antes de sair da página naquele momento. Entendeu? Então, isso é muito legal. E hoje acho que a galera lá do e-commerce e da Leroy, eles usam, eu falo a galera porque eu trabalho mais em uma visão omnicanal da coisa, mas eu também atuo bem no e-commerce. Mas o pessoal lá usa muito essa funcionalidade justamente para clicar aqui e entender o que está acontecendo. Esse aqui é muito legal também, você consegue colocar esse cara em qualquer página que tenha um formulário e aí você tem taxa de, tempo de preenchimento do formulário, taxa de repreenchimento, tempo que ele ficou hesitando ali para preencher. Então, caralho, você tem informação do input que tem. E você não precisa colocar evento do Analytics para isso. Para muitas outras coisas precisa e eu recomendo tacar evento em tudo que é lugar, eu acho que é válido, mas aqui você tem uma visão um pouquinho mais acurada de o que está acontecendo na sua tela. Outra coisa legal, uma vez que você já tem isso daqui, você tem isso daqui, você tem o hitmap e você tem isso daqui, você consegue sentir a tensão do cara quando ele está procurando alguma coisa e não acha. O mouse, ele fica mexendo devagarzinho assim, aí ele vem para o canto, escrola, aí escrola para a senhora e você fala, caralho, o cara está perdido, fodeu. E aí você está gay essa porra dessa gravação e manda lá para alguém e fala assim, gente, lembra? Porque o cara de UX falou, não, tem que fazer assim. E você como devagar e falou, eu acho que vai dar bosta lá na ponta. Aí você manda, lembra que eu falei naquela planning que aconteceu isso? Está aqui, aconteceu isso com o cara. Mas não para ferrar o cara, verifica se isso está acontecendo com mais pessoas. Talvez coloque uma pesquisa nessa tela. faça um teste AB. Quem aqui já fez teste AB? Está bom. Quem aqui não fez? Brincadeira, não precisa falar quem não fez não. O teste AB, todo mundo conhece, pelo menos, não? Está. O teste AB, basicamente, como a imagem disse, eu vou, quando eu carregar a página, eu vou fornecer uma versão X e uma versão Y da mesma coisa. Então a gente consegue dividir aí a porcentagem de pessoas que vão visualizar uma página, uma interação, um texto, uma cor, não sei, a Netflix faz isso com as thumbnails dos filmes que eles exibem. Isso é bacana porque no final do dia, no final da semana, no final do mês, depende da audiência que você tiver, ele calcula para você qual que é o vencedor e qual que é o perdedor. E aí o vencedor, ele tem também um grafo de confiabilidade dessa informação. Então você consegue ter uma noção de que, beleza, o sistema deles, o algoritmo dos caras está me falando que esse é de fato o ganhador. Porque o que acontece, o erro muito comum no teste AB é num site que tenha muitas visualizações como o nosso, passar duas, três horas e aquele, sei lá, a versão B está ganhando, você olha lá e fala assim, caralho, estava ganhando, falei que era assim, pode fazer, vai, vamos lá, faz, 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 faz o deploy, vai. E na verdade, passa dez horas, a A ganha. Porque, putz, naquele momento, naquele público que estava mexendo às três horas da tarde, isso aqui estava ganhando. E foram três horas de teste. Depois de quinze horas de teste, passando por vários períodos do dia, da manhã, da noite, passando na Maria Braga, na TV, Faustão, sei lá, mudou o comportamento e a galera está clicando mais naquele. Então, respeitem aí o algoritmo de confiabilidade dos caras, que, sinceramente, eu não sei como funciona, mas, nos testes que a gente colocou e a reliability deles foi alto. Realmente, quando a gente fez a, colocou a solução no ar, melhorou os resultados, a conversão, ou seja lá qual o IPI que a gente queria atingir, foi alcançado. Todo mundo conhece o Marvel, ou não? Legal. O Marvel é, basicamente, uma ferramenta de prototipação. É o PPT da hora, que eu gosto de falar. Porque, às vezes, a gente vai fazer alguma apresentação de alguma coisa e, antes, a gente colocava no PPT. E não faz sentido. Isso é muito legal para a gente mostrar para quem a gente precisa, de repente, aprovar alguma coisa, ou, de repente, para quem a gente precisa mostrar alguma coisa, mostrar como que vai funcionar. Então, mas como que isso vai funcionar? Não, toma aqui, mexe aí. Vai funcionar assim. É simples. Isso é muito legal também, muito útil para fazer teste, para saber se o que você está planejando fazer vai fazer sentido ou não. É uma coisa nova que não dá para fazer um teste AB, é uma coisa nova que não deu para colocar um hot jar, mas dá para colocar um hot jar, porque a gente fez uma coisa muito legal recentemente, a gente fez um protótipo, todo mundo entendeu o que é esse carinha aqui? Ficou? Consegui me expressar bem? Levanta a mão, quem entendeu. Beleza, eu acho que deu. Esse cara foi legal porque a gente fez um protótipo de uma página, era essa página aí, ela nem está na hora ainda, não sei nem se eu podia estar mostrando ela aqui, mas tudo bem, chefinho, você está vendo a gravação, estamos juntos. O pessoal aqui é sigiloso. Brincadeira, ela não foi muito bem nos testes, a gente não vai fazer. Mas o que rolou? A gente pegou esse cara, e como era uma mudança muito brusca, fiquei um pouquinho preocupado em não fazer aquele teste de UX que eu não gosto muito. Falei, cara, como que eu posso, antes de publicar um negócio gigante desse, sem fazer um teste de UX tradiça, saber informações sobre esse cara aqui? Lógico, eu fui na loja, conversei com alguns clientes, dei para eles usarem, conversei com, sei lá, com a recepcionista, com a faxineira, que eu sei que comprou na Herói, conversei com os diretores, conversei com a galera de compras, com a galera de TI, fiz isso com umas 50 pessoas. Então, fiz um teste de guerrilla, que a gente chama, não contratei nenhuma agência para fazer casting, mas eu fui na galera, conversei com eles, me apresentei como carinha de pesquisa e não como carinha de UX, porque senão a galera fala assim, tadinho, vou falar que ele está uma bosta? Não, né? Vou falar que está legal e ele que se foda depois. Então, falei, eu sou o cara de pesquisa, estou testando uma parada que a galera fez ali, lógico que eu não falei assim, tem todo um script para ser seguido, mas isso também é tema para a gente ficar três horas falando aqui. Então, eu vou ficar mais no conceito. Mostrei para o pessoal, eu gostaria que eles clicassem, acho que no, seria normalmente no primeiro item, mas eu coloquei ele lá para baixo para ver como que eles navegavam. Foi muito bem, todo mundo encontrou. Não fiquei contente com isso. Peguei esse protótipo que eu fiz no Marvel aqui, basicamente eu peguei alguns JPEGs que o designer criou, joguei nesse Marvel, fiz uns image maps nele e aí dei um play, ele renderiza no celular como se fosse um celular mesmo, ele não aparece os controles do Marvel, parece que você está navegando num site ou num app dele, do que você estiver testando. Aí eu peguei esse cara, fiz o download de um HTML, um CSS fake lá que eles possibilitam fazer, tem aqui download, joguei numa URL, X, ativei ela via WebTaste, tipo um redirect para uma URL X, fiz um recrutamento pelo Hotjar no site para pessoas que estavam visitando a página daquele tipo de produto que eu estava querendo fazer um teste, deixei lá três dias rolando, eu tive uns 500, umas 500 pessoas responderam a esse recrutamento online, se prontificando a participar de um teste de UX remoto. Beleza. Aí eu vim aqui no Hotjar, fiz um hitmap daquela URL que eu criei, fiz uma, acertei ali para ele gravar todas as interações naquela URL também, e no final da experiência, no final, quando o cara chegava no objetivo, no que eu pedi para ele fazer, por exemplo, vamos supor que ele estava querendo fazer um, sei lá, procurar produtos para segurança infantil. e aí a história era mais ou menos essa, imagine que você no fim de semana vai receber algumas crianças na sua casa e você precisa preparar o recinto para elas não morrerem lá dentro. Eu não falei assim, claro que é um texto super educado e um pouco mais formal do que eu estou sendo aqui, porque eu não estava na frente de todo mundo para fazer a piada, se eu mudasse para ela, eu falasse assim, o que é esse escroto falando? Alguns devem estar com esse modelo mental, mas desculpem, por favor, esses que estão odiando a forma que eu estou me portando aqui no palco, mas foda-se. E o seguinte, brincadeira, no final desse teste, quando a pessoa chegava no objetivo, eu não mostrava a tela que ela deveria chegar normalmente, eu mostrava um, legal, você chegou, obrigado, não, também não, você atingiu o objetivo ou você terminou o teste, não lembro agora qual era o texto, e clique aqui para responder uma pequena pesquisa, rápida. Eu já tinha garantido que eu ia ver o hitmap, eu ia ver a galera navegando, mas eu queria perguntar para eles e sentir o que estava no coraçãozinho deles, que nem o Ricardo Eletro disse que eu gosto muito, sentir o cheiro do cliente, não dava para sentir o cheiro do que era no computador, mas a gente chegou perto disso, já que eu desenvolvi uma habilidade de sentir a atenção da pessoa só assistindo esse carinha aqui. Eu assisto mais isso aqui que Netflix, gente. Embora, e aí, beleza, pessoas responderam a pesquisa, eu peguei todos os resultados das 500 pessoas que participaram, isso que eu achei muito legal, do cliente de Leroy, tem cliente de Leroy aqui? Amo vocês, de verdade, muito obrigado, vocês fazem muito por nós e nós tentamos fazer muito por vocês também. De verdade, eu não estou fazendo piada agora, porque eu ia perder meu emprego se eu fizesse. Mas o lance é o seguinte, eu olhei os testes e o resultado do que eu vi as pessoas respondendo batia muito com o que eu vi nas gravações. Não é porque eu não confio, é porque às vezes tem algumas respostas que é um pouco difícil de você entender. se eu estou na sua frente e te faço uma pergunta, quando você me responder, fica um pouquinho fácil de eu entender os seus gestos, como você respondeu, se você falou grosso, se você... Por texto, não dá. Então, eu usei os dois para ter uma régua de entendimento e esse teste remoto foi um sucesso. Não porque a solução foi boa, mas porque eu vi que ninguém ia gostar. Aí eu falei, bom, beleza, melhor a gente não fazer isso. A gente fez algumas mudanças, estamos trabalhando, em breve deve subir alguma página aí nesse sentido, mas foi muito legal. Quem conhece o Browser Stack aqui? Beleza, legal. Quando a gente começou a trabalhar com um site responsivo e tal, lá em 2013, no comecinho, a gente tinha que testar essa porra em tudo que é lugar. Então, a gente contatou esse cara aqui que ele te dá possibilidade de testar no Safari, no Firefox, em qualquer versão, no Chrome, em qualquer versão. Deixa quieto o Opera e o Yandex, tudo bem. A gente também pode testar em Android, brincadeira, a gente tem bastante acesso do Opera, não muito, mas a gente também testa nele. Android, Windows Phone, para quem quer que use, iOS, enfim, N dispositivos e browsers disponíveis com um clique para vocês. Então, é bem bacana, dá para configurar ele pelo túnel lá, que você consegue em localhost já ver, você não precisa fazer um deploy para ver, colocar o URL lá, ele consegue ver tudo que está no seu localhost, então fica até mais fácil. E tem até um modo que você consegue debugar o Internet Explorer, o Chrome, lá no que você está vendo pelo browser stack. Então, você não precisa tentar reproduzir o erro que deu na sua tela, você abre ali o inspect, que chama, e aí você brinca ali para ver como que arrumar isso e tal. Um dado importantíssimo, 100% dos projetos sem coleta de dados não evoluem nunca. 98% dos projetos sem análise de dados coletados não evoluem nunca. Porque tem o lance do feeling, tem muita gente que tem um feeling muito bom, eu conversei com um cara da, não vou falar o nome da empresa, falei aqui só para mim, e ele me falou, cara, lá a gente não tem analytics, a gente não tem nada, e vai muito bem, eu tenho certeza que todo mundo aqui já usou isso, eu falei, cara, sério, é esse papo de Hotjar aí, de Analy, a gente vai no feeling mesmo e boa. Falei, legal, queria ser esse cara aí, queria muito ser esse cara aí. Lógico que eu estou brincando nessas métricas aqui, mas faz um pouco de sentido. É muito bacana quando você consegue tomar ações baseadas em dados, porque fica muito mais fácil para argumentar, se por acaso chega alguém que vai pedir alguma coisa, você sabe que aquilo não faz sentido, mas às vezes é difícil provar que aquilo não faz sentido, abre um analytics, abre alguma coisa, e você faz esse data-driven actions, porque tem o data-driven design, tem o data-driven interaction, tem o data-driven whatever, que vocês quiserem aí, então vocês podem usar o hitmap, user recording, analytics, pesquisas, teste AB, teste de 5 segundos é muito legal também, falei que eu não ia falar de termos difíceis, mas a análise heurística também é uma possibilidade, vixe, tem coisa para caramba, gente, muita coisa que vocês podem fazer, mas qual que é o importante aqui? É o mindset, não importa o nome que chame isso, mas é, porra, o que isso que eu estou fazendo aqui vai impactar para a pessoa que está usando lá? Como que eu consigo medir isso? Então, se alguém perguntasse, você falasse, cara, tem um monte de ferramenta que a gente pode colocar aqui no nosso site para testar, então eu recomendo muito vocês a colocarem esses caras aqui, vai tornar a nossa internet muito mais gostosa e fácil de entender, porque às vezes é meio complexo e a gente, quem é que já caiu naquelas discussões filosóficas de vai ficar bom, não vai ficar bom, é assim ou não deve ser assim? Ninguém? Vai, é mais que isso, gente, sejam honestos. Beleza, acontece, e isso ajuda muito, não o browser stack, mas isso ajuda muito vocês a argumentarem e a apresentarem por que alguma coisa talvez deve ser mudada. principle driven process, tudo isso para falar que o Lean UX é legal. O que é Lean UX? Você não precisa documentar tudo, para quem trabalha com Agile, eu estou falando algo que já está na cabeça, mas quem não trabalha, documentação é legal, pelo amor de Deus, não entenda que eu estou falando que documentação no código não é legal, isso já é uma coisa totalmente diferente, colocar os docblocks ali nos métodos e tal, continuem fazendo isso, pelo amor de Deus. Imagina o chefe assim, não documentou o seu código, não, mas o cara lá falou que não precisa, não é esse tipo de documentação que eu estou falando. Estou falando da documentação, por exemplo, de interface, da documentação de interação, de como vai funcionar essa página, como vai funcionar esse app, o que vai acontecer quando eu clicar aqui, são coisas do tipo que você pode deixar documentado no Marvel da vida. Como vai funcionar isso aqui, cara? Está aqui, abri aqui, vamos ver aqui. Basicamente isso, porque a documentação, nesse caso, esse tipo de documentação que eu estou falando, de projeto, ela morre. O importante é você ter a porra do negócio funcionando, e não saber que todo mundo que entra vai ler 600 páginas de documentação. Então, é muito mais importante você conseguir mostrar do que você contar só. Então, isso que é bacana do Lean. E outra coisa muito legal do Lean também é que você consegue, aliás, você pode testar as coisas antes, você pode errar muito antes, então você pode, você deve e você vai, brincadeira. Quando você pensa em alguma coisa, antes de você sair desenvolvendo e passando para a empresa toda, faz um POC, faz um teste AB, ou se for alguma coisa nova, faz um protótipo, ou se já estiver mais evoluído do que um protótipo, faz um código sujo ali mesmo, vamos ver, botar na hora, ver o que acontece, contando que você consiga coletar informações disso. Tem muito feeling envolvido, 99% data, perfeito, mas aquele 1% é puro feeling. Eu odeio Wesley Safadão, eu odeio, mas eu precisava colocar alguma coisa dessa brincadeira aqui, porque é bem isso mesmo. O feeling driven solutions, eu gosto. Funciona, mas tem que tomar muito cuidado. Depende do cenário, depende do conhecimento que você tem do produto, depende do conhecimento que você tem do seu cliente. Quem aqui já atendeu uma ligação de cliente no call center, na central de atendimento da empresa? Quem aqui faz isso sempre? Tem que continuar fazendo isso. A gente teve um problema no site, que o nosso site é muito usado pelo suporte, ele é muito usado pelas equipes de vendas, ele é muito usado pelos clientes. Obrigado a vocês. E uma coisa muito bacana é que a gente tem um cara que chama código do produto, é tipo o SKU, o número do SKU, e para você ter o atendimento você precisa fornecer esse código. Porque aí o cara vai saber que ele está olhando o mesmo produto que você e você tem uma sintonia, e essa é a forma que eles encontraram de fazer essa sincronização de informações. Porra, mas nenhum cliente achava o código do produto. Porque é uma parada que a gente não vê. E aí o pessoal do central de atendimento falava, Tiago, caralho, aumenta esse negócio aí, ninguém acha. A gente fala para os caras, os caras não acham. Eu falei, cara, mas eu não posso colocar o código do produto do tamanho da foto do produto ou do nome do produto. Porque não é todo mundo que está naquele contexto. E agora, como que a gente faz? Se alguém estiver ligando no site da Leroy e faça essa pergunta e eles vão falar para você, não, você não está achando, o senhor não tem problema, é só você apertar a tecla Z do seu teclado, aí quando ele aperta a tecla Z, o código do produto vem na cara do cliente. E respeitosamente falando, não é que ele vem na cara a nível apresentação do Thiago aqui, não. Ele aparece num box preto gigante, aí todo mundo fala assim, nossa, achei. Puta que pariu, ele achou, velho, o código do cliente, vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz. E uma açãozinha, demorou, caralho, demorou, cinco minutos para o Fleury, que é o nosso front-end, fazer isso, e acho que mais uns dez para fazer o deploy, porque tem todo o processo de abrir a PR, fazer o code review, emergir, não sei o que. Legal. Quando estava no ar, o e-mail começou, obrigado, legal para caramba, vocês não têm... Falei, caralho, velho, foi cinco minutos, mano. Então, e foi um teste, a gente falou, cara, vamos testar, vamos botar no ar assim, ver se resolve. Se resolver, a gente começa a explorar mais os teclados para o atendimento, a gente, quando o cara apertar o Z, a gente só não pinta o negócio preto na cara dele, aumenta, muda a classe no CSS, a gente faz uma transição bacaninha para a experiência de apertar o Z e também ser algo agradável. E o bacana disso foi que o nosso front-end falou assim, mano, você está falando sério que você vai pegar, eu preciso pegar alguma coisa para jogar. Você vai pegar o código de jogar na cara do maluco? Falei, é só para testar. Não é essa a intenção que ele vai sentir, porque nós conhecemos o nosso site, nós conhecemos o nosso potencial e nós sabemos que às vezes a gente pode fazer uma interaçãozinha um pouquinho mais suave, mais bacana, para essa transição ser mais amigável. Mas não é o que o cara quer, o cara quer ver a porra do código do produto, velho, pelo amor de Deus, eu estou aqui esperando, não consigo achar nessa tela. Joga ali da forma mais fácil, mais rápida, vamos ver se funciona. A gente colocou também um eventinho do Google Analytics, porque, para quem não sabe, eu sei que tem uma galera que sabe, mas para quem não sabe, eu posso também estar falando errado, mas eu acho que não, mentira. Quando você recarrega a página, você manda um page view lá para o Analytics. Se você tem alguma coisa na página que não recarrega a página, você precisa mandar um evento. Estou certo, deve ser. Obrigado, eu sabia. brincadeira. Aí, a gente mandava um evento para cada vez que alguém aperta o Z. E aí, a gente começou a ver que as pessoas realmente estavam usando isso. Esse evento era apertado mais de mil vezes por dia. Puta, legal. Bom, o meu foi fictício, não sei se é esse número mesmo, mas foi bastante, eu não lembro agora de cor. E a qualidade da visita desse cara, depois que ele apertava o Z, melhorava também. E a gente ficou sabendo que pode ser um agente facilitador da conversão pelo telefone. Porra, cinco minutos. Então, às vezes, a gente não precisa fazer uma funcionalidade gigante. Isso foi puro feeling. E depois a gente usou o dado para comprovar isso. Mas já que foi puro feeling, não vamos fazer um POC. Não vamos fazer uma puta funcionalidade, de repente um dashboard. Você está em um atendimento telefônico, sim. Diga aqui, não, não precisa. Aperta o Z lá, você viu o código que facilita a comunicação. Então, eu gosto de falar que o POC, todo mundo sabe o que é POC aqui? Então, é prova de conceito, está em português. Coloquei em inglês aqui porque ficou mais bonitinho. Mas é prova de conceito. Ele é seu amigo, ele é ágil, ele é econômico, ele é bem informado e vai sempre te ajudar com o que fazer depois. Porque uma coisa que eu acho mais impressionante da coleta de dados é a nossa reação no efeito wow que tem quando a gente vê alguma informação em algum dashboard de algum serviço que a gente tenha. Quando a gente vê um hitmap, você fala, porra, também nunca cliquei nisso aí, velho. Quando você vê um resultado de teste AB, você fala, não, você está zoando, deixa mais uma semana aí, velho. Como que não está melhor essa nova do que a velha? A velha é uma bosta. Como não está melhor? Essa é mais bonita. A gente pega o comportamento e às vezes as pessoas não estão com o mesmo mindset que a gente está naquele momento. Todo mundo, tem muitas pessoas que confundem também que UX é o design. Não é o design só. Tem coisa mais feia do que aquela tela preta lá do SSH, é isso que fala? Você vai, manda o Git log, Git status, Git não sei o quê. Imagina se você tivesse que usar o Git, o GitHub, pela interface web. Quem é que usaria? Fazer um deploy usando a interface. Não sei nem se dá. Isso é UX. Não tem visual nenhum. Aliás, tem um, desculpa gente, tem um visual, eu sei que dá para pôr umas cores ali e tal, mas é a forma que historicamente era trabalhado e eles mantiveram isso. Não tentaram falar assim, não, tela preta nada, e código, o cara não vai querer digitar. Vamos colocar tudo na interface, ele faz na interface. Quem é que usaria o GitHub se fosse só a interface? Quem é que usa o GitHub? Tem casos que eu uso, eu uso pela interface. Eu não sei, eu já brinquei um pouquinho, mas não é para tudo. Eles até me convidaram para, acho que um monte de gente aqui recebeu também o convite, para ver métricas e tudo, tudo isso pela interface, bonitinho. Mas a rotina do dia a dia, você subir coisa, você fazer, você dá dif, você dá git blame, quem brinca de git blame aqui? Não? Só a galera, tá bom. É muito mais fácil pela linha de comando ali. Então não faz sentido querer impor alguma coisa, sendo que ninguém vai usar depois. Então, UX é muito mais do que o design visual. UX é muito mais do que o design da interação. Que eu clicar aqui e vai para onde? UX é muito mais do que a arquitetura de informação. E quando eu digo é muito mais, eu digo que não é só isso. Front-end, para mim, é UX também. Back-end, para mim, é UX também. Porque você está conectando as informações com o que o cara quer ver, com o que o cara precisa para resolver o problema dele. Então, por isso que qualquer ação que vocês forem fazer em qualquer projeto, eu tenho certeza, a não ser que seja uma API, talvez não precise, mas eu tenho certeza que alguém vai usar, mas a API, de repente, ela vai servir para alguma coisa para alguém, algum futuro, próximo, não sei. E essa informação precisa estar clara, precisa estar rápida e precisa estar amigável para o nosso cliente. Porque a ideia é focar menos em entregar feature e a gente entregar um valor, de fato. Só que, mais que tudo isso, é entregar a experiência, amável, uma experiência consistente, relevante, gostosa, bonita também, por que não? Quando for relevante, quando precisar de alguma coisa bonita. E acho que é basicamente isso. Valeu para vocês, muito obrigado. Tenho só dois recados. Use o Garden, então, styleguide.leraymerlin.com.br. ficarei muito contente. E a galera que trabalha comigo lá também, se a gente conseguir, se vocês meterem ali umas issues, colocar comentário, dar uma estrelinha, usar em algum projeto, a gente quer realmente construir isso junto. Também temos vagas. Então, temos vagas aí de front-end, de back-end, de mobile app developers, que nome bonito, e difícil de se encontrar no mercado hoje. Então, quem quiser, quem tiver de saco cheio com o chefe, que mandem tudo e não deixa você usar a sua experiência para melhorar a experiência, os seus dados, o seu skill para melhorar a experiência de uso do site, do e-commerce de vocês, manda um e-mail para mim que a gente vai ficar muito feliz em fazer isso. Certo? Aplausos Aplausos